Olá, Anjos e Valentinas! Esse vídeo é uma continuação que tá lá no canal do Gregório Y News Então corre lá pra ver a primeira parte Porque essa já é a segunda parte Em que a gente tenta desvendar todos os mistérios em torno do fim da Princesa Daena Ah é, deixa eu me apresentar, né? Peraí Deixa eu te apresentar Chanta! Eu sou o Breno, Breno Moreru, seu sommelier de tretas gringas E hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Gregório Gregório, por favor, se apresente aqui neste canal Que vai ter muito inscrito lá pra você, tá? Olá, eu sou o Gregório do Y News Também fofoco um pouco sobre... Também sou um sommelier de tretas, talvez? Acho que eu não sou tão sommelier porque eu não sou tão chique Eu não sou um barman de tretas Poxa, achei que você ia me dizer mais um peixe Muito obrigado por me chamar pra essa collab Lá no canal tem mesmo a primeira parte Então vocês assistam lá, tá? Não vamos fazer de doido ficar só assistindo a segunda parte, não Fiz lá pra entender E agora a gente vai falar sobre o motorista que estava conduzindo o carro Porque outra circunstância atenuante em torno desse mistério É que ele estava, além de embriagado Com três vezes mais a recomendação de álcool no sangue Que dá tipo umas oito taças de vinho Ele também estava sob efeito de dois remédios diferentes Que um era um antidepressivo em alta dosagem E também outro remédio que é usado pra diminuir a agressividade em alcoólatras Já o guarda-costas, né? Que era o Trevor, né? Ela pronuncia, deve ser Trevor Não deve ser Trevor Trevor Teve vários danos no cérebro Teve no tórax também Passou dez dias lá em coma E ele quebrou praticamente todos os ossos da face também Os cirurgiões que conseguiram reconstruir o rosto dele também E aí a partir de uma foto antiga E usando 150 peças de titânio Muita coisa, né? Chegaram até a tirar também uma parte de trás do crano dele Pra poder reconstruir esses ossos que ficam aqui embaixo do olho O cirurgião falou que nunca tinha visto alguém sobreviver Depois de tantas fraturas no rosto O Trevor, o guarda-costas, diz que se lembra até o momento Que ele entrou no carro em que estava a Dayane e o Dodi Só que nos momentos seguintes ele teve amnésia Ele não consegue se lembrar de nada Que foi até o momento do acidente Ai, a parte vai ser mais legal Porque a gente vai falar malta Pior de tudo é que Enquanto o público estava extremamente comovido Com o falecimento da princesa do povo Lady Di A rainha deu uma declaração pública Sendo assim, extremamente fria Não estava na mesma expectativa Do que o povo esperava Que ela fosse reagir, né? Ao caso E isso gerou muita revolta Os jornais, inclusive, soltaram manchetes Dizendo que a rainha era pra se importar mais Com o acontecido E quem recebeu primeiro a notícia sobre o falecimento Foi o príncipe Charles E que esperou o William e o Harry acordarem no dia seguinte Pra dar triste notícia É, e a Betinha O negócio é que ela já estava cabreira, né? Com a princesa Exatamente Já não estava curtindo muito Já não gostava Estava indo mais com a cara dela Já há muito tempo E aí Quando, normalmente Quando Alguém da família real Falece-se, né? Morre Uma das tradições É você colocar ali A bandeira A meio mastro, né? Lá no palácio de Buckingham E aí a Betinha Que não estava nem lá Na Inglaterra na época Né? Desse acidente Ela estava na Escócia Lá no No castelo de férias Que ela tem lá E aí ela se fez De Fez a cega, sabe? Tipo Não, que mastro Não tenho mastro Mas ela não é mais Membro da família real Se fez de doida mesmo E ficou todo mundo E aí, minha filha? Não interessa Foi ela que pariu Os outros meninos aí Bota essa mastro aí Baixa essa É, e o pior de tudo A declaração Que ela foi lá baixar A declaração Que ela deu Foi muito seca Foi realmente Tipo Era nítido Que ela estava lendo Tudo E Né? A indignação Foi bem justa A indignação do povo É, porque assim Ela tinha que dar Um pronunciamento Também pra TV, né? E aí Normalmente Você fala do seu coração As coisas ali E tal E aí botaram um texto lá Um teleprompter pra ela ler E Betinha tava Boladona Com a força do ódio Não deu ruim Ela quase botou O reinado dela ali Em jogo Por conta da Da morte Da princesa Daya Não quis ir também No enterro Assim, a princípio Sim É, e a justificativa Dela Pra não comparecer É que ela tava Mais preocupada Com o bem-estar Dos netos Tanto é que ela Correu pra ir Do castelo de Balmore Que é esse castelo Da Escócia Aí foi primeiro-ministro Foi todo mundo Assim Da alta cúpula Do governo ali Da Inglaterra E do Reino Unido Foram lá Pra falar assim Querida Acho que tá na hora De você deixar a tradição Um pouco pra trás Porque o povo aí Vai invadir isso aqui Dá a pedrada No seu castelo E aí que ela foi lá E pegou as flores Tem até uma imagem Bem bonita De uma criança Entregando uma Ótua lá pra ela Sim Até arrepiei O pai do Dodi Ainda acredita Que todo esse acidente Que envolveu a Diana E o Dodi Foi resultado De uma conspiração Da coroa britânica E com o apoio dele Diversas investigações Foram conduzidas Uma delas Tentando apurar Mais de 20 motivos Relacionados ali Ao acidente E que foi Nomeada de Operação Paget Ou Paget Eu acho que é francês Paget? Não sei É, imagino que seja Paget mesmo Por mais que Uma investigação Tivesse sido conduzida Pela justiça francesa Reunindo mais de 6 mil páginas De relatório Esses resultados Nunca foram publicados De acordo com a lei inglesa É possível exigir Um inquérito Quando as circunstâncias Do óbito São inesperadas Ou inexplicadas A Operação Paget Teve início Em 2004 Seis anos Após o falecimento Da princesa Diana Com o intuito De esclarecer dúvidas Sobre as teorias Da conspiração Investigando Os seguintes motivos Se o erro Por parte do motorista De Henry Poe Causou Ou contribuiu Como causa Para a colisão Se a capacidade De dirigir De Henry Poe Foi prejudicada Pelo consumo De bebidas Ou substâncias Tóxicas Se um Fiat Uno Ou qualquer outro Veículo Causou Ou contribuiu Para a colisão Se as ações Dos paparazzi Causaram Ou contribuíram Para a colisão Se o formato E a construção Do túnel Eram de fato Perigosos E se sim Se isso Contribuiu Para a colisão Se alguma fonte De luz De luz Ou lampejo Contribuiu Ou causou A colisão E, em caso Afirmativo Qual sua fonte De quem foi A decisão Para que a princesa E Dodi Saíssem pelos fundos Do Hotel Hitz E quem havia Decidido que Henry Poe Seria o motorista O que Henry Poe Havia feito Entre as 19 E 22 horas Do dia 30 De agosto De 1997 Qual seria A explicação Para a quantia De dinheiro Sob a posse De Henry Poe Em 30 De agosto De 1997 Se o fotógrafo James Anderson Que tinha um Fiat Uno branco Estava em Paris Na noite da colisão Se a vida De Diana Poderia ter sido Salva Caso ela tivesse Chegado ao hospital Mais cedo Ou se o tratamento Médico Dado a ela Tivesse sido Diferente Se Diana E Dodi Al-Fayed Estavam prestes A anunciar Seu noivado Se a princesa De Gales Temia Por sua vida E Em caso afirmativo Em que circunstâncias Quais eram As circunstâncias Relacionadas A compra De um anel Por Dodi Em que circunstâncias O corpo de Diana Foi embalsamado Se A declaração De Richard Tomlinson Ex-agente Do Serviço De Inteligência Britânica De que o acidente Teria sido Um plano Do MI6 Realmente Tem ligação Com o caso Sobre Diana Se os britânicos Ou quaisquer Outros Serviços De segurança Tiveram Algum envolvimento Na colisão Se havia Alguma ligação Entre o assalto A casa De um fotógrafo Um dia depois Do falecimento Da princesa Se a correspondência Endereçada A princesa Diana Incluindo algumas Do príncipe Philip Desapareceram E Em caso afirmativo Sob quais Circunstâncias Entre esses motivos A serem Amporados O pai Do Di Fez questão De incluir Para saber Se a Diana Estava ou não Grávida Do Do Di Na época Do acidente Esse relatório Conta com mais De 800 páginas E concluiu Que o responsável Pela morte Foi o motorista E também O flash Das câmeras Dos paparazzi É que a forma Como o corpo É embalsamado Foi embalsamado Lá na Europa Normalmente Leva mais tempo Do que o Igual que nem O IML aqui do Brasil Ele é muito rápido Para isso Para liberar o corpo Lá na Europa Demora mais E aí foi do nada Assim Quando chegaram lá O hospital Já embalsamou tudo Estava tudo pronto Para o funeral E não teve estudo Não teve nada E dizem Que isso foi feito Porque ela estava Para evitar De fazer esse exame Para descobrir mesmo Se ela estava Realmente grávida ou não E se você conhece Mais detalhes Desse caso Não deixa de contar Aqui para a gente Nos comentários E se você acha Que foi simplesmente Um acidente Ou Se o fim da Daena E do Dodi Foi resultado De uma conspiração Também conta para a gente Que a gente vai ler tudo Com muito carinho E responder Aproveite-se para inscrever No Y News Que é o canal do Gregório Que está cheio de coisa boa lá E também se inscreve aqui Poxa Não custa nada De graça Ai de graça Se tiver o botão vermelho É porque você não está inscrito Tá E deixa o seu like Também Para de fazer a doida E me segue no Instagram Que é Arroba Breno Moreiru E também no Twitter Arroba Breno Moreiru Gregório Pode se divulgar Também Tá Isso Olha pelo amor de Deus Eu podia estar pedindo Mas eu estou implorando mesmo Então No canal No canal Y News Ou lá no Instagram É Y News Oficial É Y News Oficial E é isso O meu pessoal É eu Eu o Gregório Martins De Instagram Eu não sou muito do Instagram Mas vai lá Pelo amor de Deus Segue tudo Faz esse favor Muito obrigado por me chamar Para essa collab Eu que agradeço Foi um prazer Adorei Se quem mais tiver fofoca aí Gente Quiser me chamar Estamos dentro Ah é gente Que essa seja Uma collab De outras muitas Viu Um beijo E te espero No próximo vídeo Tchau Tchau Eeeee Agora travou Oi Tô Ah tá Tá igual a Anitta Tá travado?